Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente no canal aqui. E olha só, Osmar Cola, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Olha só, aqui no canal a gente fala muito sobre marketing digital, redes sociais e programas. Então tá, programas que ajudam você a divulgar produtos, vender e aumentar a sua renda aí cada vez mais, tá? Te ajuda mesmo, hein? Então por isso que eu quero te fazer o convite agora, já de começo do vídeo, pra você clica aqui no botãozinho vermelho embaixo e se inscreva, tá? Também não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. E eu quero falar pra você hoje que trabalha aí com vendas no WhatsApp e você que precisa aumentar as suas vendas no WhatsApp e procura aí grupos. Você tá sempre procurando e procurando grupos pra você divulgar cada vez mais, certo? Porque se você não participa de grupos, você não consegue divulgar nos grupos, exato. Então esse vídeo é pra você que procura por grupos. Vamos lá falar agora sobre grupos, pessoal. A gente tem, pra quem não sabe, a gente tem aqui um programa que se chama RoboWatts, tá? Ele é um programa que faz muita coisa legal aí. Eu vou citar algumas formas, algumas coisas. Envia mensagens em automáticas, ele faz extração de contatos de grupos, ele publica em grupos, ele faz extração de nicho que você pode procurar lá dentro do Google. É, exatamente. Uma ferramenta aí que tem dentro do próprio programa do RoboWatts, tá? Então é um programa bem bacana. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra você que tiver interesse em saber como ele funciona. Também pra você ver como funciona o RoboWatts, tá? Mas pra quem tem o RoboWatts, a gente tá sempre mudando, atualizando, colocando umas coisinhas a mais nele. E ainda falta uma opção que ainda a gente vai implementar, mas no momento ainda não tem, tá? Que é o quê? Conseguir entrar em grupos. A gente tem muitas pessoas que às vezes sempre vivem perguntando, olha, eu preciso de um monte de grupo pra mim poder divulgar as minhas coisas. Eu trabalho como afiliado, eu trabalho como empresa, eu quero divulgar meus produtos pros grupos nichados ou grupos que vão se interessar em comprar meu produto. e às vezes não sabe aonde procurar esses grupos, não sabe aonde, como colocar e como participar desses grupos, porque você tem que entrar ou receber um convite e tudo mais, aqueles rolos. Então a gente vai fazer o quê? Vai facilitar pra ti a tua vida, pra você que procura muitos grupos. Nós vamos colocar agora aqui pra você com, olha só, claro, que a gente vai cobrar um valorzinho assim, pessoal, significativo, bem top, por 60 mil grupos. 60 mil grupos, é claro, eles são um leque muito aberto, eles são grupos variados, tá? Mas são 60 mil grupos que eu tenho certeza que desses 60 mil grupos você vai encontrar pelo menos 30, 40, 50 grupos que vai fazer sentido pra você, que é do teu trabalho, que é da tua categoria, do seu nicho de atuação e que vai te ajudar a dar um up aí pra sua divulgação e quem divulga, vende, tá? Se você divulgar, você vende. É aquele ditado, é quem aparece é lembrado e quem é lembrado é bem visto, tá bom? É isso aí. Então olha só, pessoal, vamos lá pra tela que eu vou mostrar pra você como que você vai receber e o que que vai ter dentro e como que faz pra você entrar aí nesses grupos aí, tá? Como que você vai entrar nesses grupos e como que você vai utilizar também. Aí eu já aproveito pra mostrar um pouquinho da ferramenta do RoboWatts também. Vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal, muito bem. Já estamos aqui no computador. Tá aqui, essa é a pasta, pessoal. Aqui dentro tem, tu não acredita, né? Mas tem 60 mil grupos mesmo, pessoal. 60 mil grupos é muita coisa. Claro que são tudo links, então é tudo leve, né? E em primeiro lugar, antes de eu abrir essa pasta aqui, pessoal, vamos deixar um abraço, um abraço legal aqui pro nosso amigo Nédson, o cara que tem muita ideia boa e que confraternizou comigo essa ideia legal aí. Então, deixar aqui a minha saudação a ele aí e sucesso pro meu amigão Nédson aí, tá? Agora, vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver o que foi aqui, o que tem aqui. Extrair. Ah, pessoal, já vou falar aqui. Adquirindo, pessoal, você vai baixar essa pasta aqui, tá? Que vai baixar aqui, vai aparecer pra você. Então, pra extrair, você precisa ter o programa InRar, tá? InRar. Se você não tem, vai no Google, procura pelo programa InRar. Beleza? E antes de eu extrair, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou, eu vou criar uma pasta aqui do lado, aqui, ó, grupos para watts. Aqui, ó, e aí o que acontece? Eu vou extrair, pessoal, vou pegar isso aqui, vou colocar ali dentro. Aqui vai ficar mais organizadinho agora. Vou colar aqui, vou extrair aqui também, ali, ó. Então, tá todo mundo aqui, posso tirar isso aqui. Tá todo mundo aqui, pessoal, vou exibir aqui, grande, ó. Grande aqui, pra nós ver. E aqui, ó, 12 mil grupos, ó, divulgação e tal. Aqui, 16 mil grupos, 500 grupos de venda, divulgação. Grupos bons, 78 grupos. Grupos bons, aqui, ó, 2.500, o Link 2. Grupos todo o Brasil diferentes. Olha aí, ó, muito bom, aqui, ó, tem várias quantidades grandes aqui dentro, pessoal, ó. Olha só, pessoal, então, tu clicou aqui, abriu esse grupo aqui, ó, tu pode ver que tem muitos contatos aqui, ó. Muitos contatos aqui, tá, vou abrir aqui um outro. Opa, vou abrir esse aqui, ó. Aqui, tem muito contato aqui, o que você vai fazer aqui é só selecionar, pessoal, copia e joga lá no teu WhatsApp, já vou mostrar. Aqui, ó, ó, vamos abrir um aqui de PDF. Aqui, ó, vários grupos aqui também, ó. Tá, e como faz pra vocês entrarem nesses grupos aqui, então, pessoal, olha aqui, eu vou selecionar eles aqui, ó. Vou clicar só esses aqui, Ctrl C, copia, né. Você copia, minimiza aqui, ó. Vem aqui no teu WhatsApp, cola aqui na tua conversa do teu WhatsApp, joga ali dentro. E aí, simplesmente, você vai clicar aqui, ó, pessoal, ó. Clica aqui, ó. E olha só, aqui tem 74, você clica em entrar, tá. Vamos ver o outro aqui. 75, vamos pegar um outro aqui. 100 participantes. Aqui, outro aqui. 130. Vai escolhendo os grupos que você tem interesse, tá. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar outro grupo aqui, pessoal. Vamos pegar esse aqui, ó. Aqui tem bastante link também. E já vai abrindo aqui na tela. Então, aqui, ó. Vamos pegar esses aqui, ó. Vamos selecionar esses primeiros aqui, ó. Tá. Vamos minimizar. Vamos jogar mais aqui uns grupos aqui, ó. Então, olha só, aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. 275 aqui, ó. Clica aqui pra entrar, pessoal, ó. Você pode encontrar, ó. Às vezes vai acontecer de aparecer isso aqui, ó. Tá. O grupo já foi redefinido, o link redefinido, ou grupo cheio. Mas bem difícil. Olha aqui, ó. Mais um grupo aqui, ó. 256 participantes. E que você pode entrar, ó. Vamos clicar pra entrar nesse aqui, suponhamos, ó. Pronto. Já participamos desse grupo aqui. Já estamos no grupo, ó. Outro grupo aqui, ó. Tá. Então, é bem simples, pessoal, pra você pegar e participar desses grupos aqui. Tem uma imensidão de grupos, pessoal. E assim, lembrando também, quero prestar bem atenção, vou deixar um comentário aqui. Se você precisar de uma lista, ah, eu quero só, você pode entrar em contato conosco também. Vai ter o nosso suporte lá no site, tá. Vou deixar bem claro aqui que lá no site tem nosso suporte, tá. Então, lá no site você chama lá. E você pode nos falar lá, ó. Eu quero ver sobre grupos, eu quero uma lista de grupos sobre, sei lá, sobre emagrecimento, sobre beleza, sobre fitness, sobre como ganhar dinheiro, como divulgar, não sei o quê. Os tipos de grupo e categoria que vocês querem, a gente pode montar aí pra vocês uma lista nichada, personalizada só pra você. Então, você pode entrar em contato conosco no suporte, no site, que a gente vai até ajudar e criar uma lista específica pra você, tá ok? Então, é assim, pessoal, que você pega na lista aqui, eu pego os contatos aqui, ó, seleciona. Depois você baixou aqui a tua lista de grupos compactados e joga aqui dentro do teu Instagram pra participar. Ah, muito bem lembrado. Então, agora, por exemplo, se você quiser, por exemplo, depois divulgar pra esses grupos que você participou, por exemplo, esses aqui que eu entrei aqui, ó, O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai usar esse programa aqui, ó, pra não ficar indo, publicando manualmente, a gente vai no automático, pessoal, a gente pega esse programa aqui, ó, tá? Esse é o robô Watts. Então, esse é um programa que depois você vai fazer o quê? Ele vai enviar, ele vai fazer publicação, ele vai publicar em todos os grupos que você participa de forma automática. Então, imagina que você tem aí 30, 50, 100 grupos e ele vai começar a divulgar, você simplesmente vai, eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui pra vocês o que você vai fazer e ele vai divulgar tudo no automático pra você. Muito bem, pessoal, abriu o programa aqui, ó, ó, esse aqui é o programa. E o que nós iríamos fazer agora aqui, pessoal? Simplesmente ele clicar aqui, ó, e íamos importar os grupos que a gente participa, ó. Ah, tá pedindo pra guardar aqui pra você conectar ao WhatsApp. Vamos ver aqui. Já tá aqui, ó. Vou aguardar só um pouquinho. Pronto, pessoal, ficou verdinho aqui, é porque o reality é conectado. Então, olha só, clica aqui, importar grupos do WhatsApp. Ele vai jogar todos os grupos que eu participo aqui, tá? Tá aqui, então, pessoal, olha só, alguns grupos que eu coloquei agora aqui pra demonstração. Então, tem alguns grupos aqui que tá aqui. O que nós iríamos fazer agora aqui, pessoal? Ele já puxou os grupos que são os meus contatos no meu celular. Eu iria colocar aqui, por exemplo, um texto, ó, teste... Não, teste não, né? Como ter mais de 50 mil grupos para divulgar seu produto ou serviço. Tu coloca teu texto aqui, e aí virei aqui, pessoal, coloca uma foto aqui, né, pessoal, pra enviar. E pronto, pessoal, só que eu ia enviar agora. E o que o programa vai fazer? Ele vai ficar enviando pra todas as pessoas, todos os grupos. Ele vai publicar o teu texto junto com a imagem ou com a sua foto em todos os grupos que você participa. Então, esse programa aqui é muito fantástico. Além dele extrair, ele também tem aqui, ó, o filtro de números. Ele tem campanha que você pode criar. Ele tem o autoresponder, você pode colocar pra ele responder as pessoas no modo automático. Que a pessoa chama ali, ou lá, e ele responde as pessoas, tudo no automático. Então, ele pode mandar mensagem também para os seus contatos do teu celular também. Mas o link sobre o RoboWats, como eu falei, já vou deixar na descrição aí do vídeo pra vocês assistirem no card. E também vai estar tendo. Tem também no meu canal. Então, veja como se você tem interesse em ter as listas com muitos grupos aí, então, pra você participar e divulgar seus produtos e serviços. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tenham entendido tudo aí. Se você ficou também com alguma dúvida, é claro, pode deixar aqui na descrição do vídeo. Ou pode me chamar lá no Instagram, osmarcola. Eu deixei no começo do vídeo já aí o link. O link não. Deixei lá meu nome ali pra que você encontre facilmente aí. Mas não tem erro. Osmarcola. Coloca no Instagram, vai aparecer lá. Então, pode mandar sua sugestão, perguntas por lá também. E o link pra quem tiver interesse em adquirir esses 60 mil grupos, vai estar ali na descrição do vídeo, tá? Tá ali na descrição do vídeo, bem simplesinho. Ou também pode encontrar facilmente lá no meu site. Vai estar lá. E o site tá aqui também, rolando aqui. E na descrição do vídeo também tem meu site. E ó, tem outros programas também bem bacanas que vale a pena você passar lá no site e conferir. Beleza? Até o próximo vídeo, então. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho